Oi gente, meu nome é Marcelo Souza e hoje eu vou mostrar como usar o modificador Volume Select Modifier no 3ds Max. Esse modificador já existe há bastante tempo e eu vou mostrar aqui num exemplo bem simples, só pra quem nunca usou ou não faz ideia como ele funciona, alguns usos bem básicos dele. Primeiro eu vou criar aqui um Plane, eu botei aqui, o Plane geralmente é criado com 4x4, mas eu botei uma subdivisão aqui de 30x30, agora eu vou aplicar um Edit Poly pra mudar a topologia dele, porque eu quero fazer um chão rachado, alguma coisa assim. Então, aplicando um Edit Poly, aqui no Ribbon, eu passo a ter ativo algumas opções aqui, eu acho que no vídeo ele tá cortando, mas tem uma opção aqui que chama Generate Topology, que me permite, através dessas opções aqui, mudar a topologia da minha malha. Então, eu posso escolher, tá vendo aqui, eu tenho várias opções, ele tá aplicando uma em cima da outra aqui, vamos voltar, eu tenho assim, eu tenho o Seed Skin, Scales, Smooth Star, Tether, essa seria interessante, mas não nesse caso. Vamos dizer que eu queira, vamos escolher, vamos escolher, Size, não, esse aqui só aperta esse daqui, vamos escolher essa Skin aqui mesmo, tá? Então, eu tenho essa nova topologia, eu venho aqui, e aí eu vou querer, só que eu vou querer essas faces separadas, Então, pra separar essas faces, eu venho aqui, aperto Ctrl A, boto em Editar Edges, Ctrl A pra selecionar todas as edges, dou um Split, e o que que isso faz? Ele quebra todos os polígonos em elementos separados, tá vendo aqui? Então, eu vou poder trabalhar com eles de forma independente. Aí, agora a gente já pode começar a brincar e aplicar o volume, Select Modifier, o que que ele faz? O nome mesmo já diz, ele, mesmo, ele permite que você selecione elementos baseados em volume, ou em texturas, ou em outros objetos. Aqui tem algumas opções, eu vou dizer que eu quero selecionar os vértices, peraí, aqui, selecionar os vértices, eu posso selecionar as faces, ou os objetos. Eu quero selecionar os vértices, e eu quero selecionar baseado num Mesh. Eu vou criar aqui, um, uma, uma esfera, no caso, tá? Vou deixar Alt X aqui, pra ela ficar meio translúcida, pra ficar um pouco mais fácil de enxergar. E eu vou selecionar, aqui no Mesh Object, essa esfera como o meu objeto que vai atuar como, como volume de seleção, né? Então, já dá pra ver aqui que a esfera tá selecionando os vértices desse plano. Então, se eu mover o plano aqui, como a esfera tá parada, deixa eu esconder a esfera. Ó, como a esfera tá parada, você consegue ver que a seleção fica onde a esfera estava. E o mesmo acontece se eu mover a esfera, que eu movo pra cá, a seleção move pra cá. O legal do Volume Select é que ele me dá a opção de Soft Selection nessa seleção. Então, eu posso não só escolher o quanto eu quero afetar de seleção, quanto o shape dessa seleção, né? Aqui da curva da seleção. E aí, o mais legal, que aí é uma coisa do Max, é que você pode aplicar efeitos, você pode empilhar efeitos. Quando você coloca um efeito em cima de algo que já tá selecionado, esse efeito afeta só o que tá selecionado. E aí, isso abre um mundo de possibilidades. Então, aqui, nesse caso, eu posso aplicar um XForm. Seria uma transformação, né? E aí, eu tenho aqui o quanto que eu quero transformar. Vamos dizer que eu quero afundar esse plano aqui, esses vértices. Tá vendo que ele tá afundando só os vértices que estão selecionados? Mas, como isso tá num stack e esse stack é vivo, eu posso simplesmente vir aqui, selecionar a esfera e mover a esfera que... Esse efeito vai sendo aplicado em tempo real em tudo que tá selecionado. Então, deixa eu fechar isso aqui. Isso vai afetando ali em tempo real a nossa seleção e vai afetando o que vai sendo selecionado. Vai passando pra esse outro stack, que é um XForm. Então, vamos dizer aqui, lembra que eu falei que eu posso controlar a curva de seleção? Eu vou dizer que eu quero que seja uma seleção um pouco mais apertada ali, tight, né? E eu quero que ela tenha um efeito aqui, um pinch. Um bubble, na verdade. Um bubble. Não, um pinch mesmo. Que eu quero que esses vértices selecionados façam uma barriga na seleção, assim, ó. Que eles selecionem e... Tá vendo aqui a minha curva? Ele vai seguir a forma dessa curva aí. Então, o que isso vai fazer acontecer? Vai fazer, ó... Na borda do contato, os vértices vão pra cima e depois eles vão pra baixo. Deixa eu esconder aqui a esfera que dá pra ver de uma forma mais legal. Então, isso aqui você pode usar pra um monte de efeitos. Você pode escalar a esfera aqui, por exemplo. Imagina se não fosse uma esfera, se fosse um modelo com um noise. Ou você pode controlar essa seleção por um mapa procedural também, se você quiser. Então, dá pra fazer uma infinidade de efeitos com isso. E lembrando que isso vai... Ele vai aplicando todos os efeitos que estão... Por cima dessa seleção. Então, se eu aplicar em cima dessa seleção um delete mesh... Olha o que vai acontecer. A esfera vai selecionar e vai deletar todos os espaços que estão sendo selecionadas. Então, isso já dá pra fazer mais efeitos. E aí você vai combinando pilhas de efeitos que vão sendo... Vão afetando essa estrutura. E, inclusive, você pode botar outros volumes selects. Um volume select em cima de outro, com outros objetos interagindo. E aí dá pra fazer bastante coisa. Então, vamos tirar esse delete mesh aqui, que eu não quero isso. Eu quero, na verdade, simular uma rachadura. Vamos dizer que eu não quero exatamente esse efeito aqui. Então, vamos vir aqui, vamos deixar esse gizmo um pouco mais suave. E vamos dizer que eu quero abrir esses pontos aqui um pouco. Não vai dar pra abrir os pontos porque eles estão soldados. Então, eu tenho que vir e voltar aqui no meu stack. Selecionar edges, selecionar todas as edges, tá? E dar um split. Pronto. Agora, eu já tinha feito isso, né? Eu acho que eu já tinha feito isso. Bom, eu fiz de novo. Não vai mudar nada. Mas, enfim. Vamos voltar aqui. No volume select, o que eu quero fazer? Eu quero que nas faces selecionadas, elas se abram um pouco. Então, o que eu posso usar pra fazer esse efeito? Eu posso usar um push. Push? Não, talvez um relax. Vamos botar um modificador aqui, que vai ser um relax. Talvez não seja o melhor modificador pra fazer isso, mas vamos tentar com relax. Vamos desligar aqui o keep boundaries. E olha o que já tá acontecendo. Já tá criando um efeito aqui bem... Vamos ver ponto 2. A interação não pode ser quebrada. É quebrado. É aqui. Então, ó. Vamos vir aqui no meu volume selection. Vamos diminuir essa esfera também, que ela tá muito grande. O efeito tá afetando muito pra longe. E vamos... Aqui no plane. Vamos aumentar o volume selection. Quero ver o resultado. Vamos aumentar o volume selection aqui. Vamos tirar um pouco do pinch. E olha lá o que que já tá acontecendo. Se eu vier aqui, e mover a minha esfera invisível aqui, ó. Ela já vai... Ela já vai... Ela já vai quebrando por onde ela passa. Então, se eu fizer isso, ó. Ela vai simulando uma rachadura. Vamos ver que eu queira um volume na rachadura aqui. Eu venho aqui, aplico um shell. Shell no max, ele cria um volume. E aí, isso vai ficando na stack. O max vai respeitando o seu stack. E você continua tendo um controle interativo sobre isso daqui, ó. E é bastante rápido. Lógico que depende do peso da malha, mas, ó. Vai ficando interativo. E ele vai quebrando. Vamos dizer que você queira aqui fazer um... Vamos tirar aqui a subdivisão. Fica mais interessante ainda. Tirar o grid também, ó. Pra você ver que fica certinho. Então, vamos dizer que eu queira fazer um personagem... Ou um objeto pesado caindo no chão aqui. Eu posso animar, simplesmente, essa esfera. Tipo, um super hero landing, né. Onde ele racha as coisas em volta. Você pode fazer isso aqui. Aí, vamos dizer... Ah, mas eu também queria que essa rachadura crescesse aqui. Tá bom. A gente pode brincar. A gente tá no max. A gente pode brincar de diversas formas aqui. Vamos dizer que eu quero fazer um spline. Aqui, essa rachadura vai crescer pra cá. Tá. Fiz um spline bem bugado aqui. Vamos dizer que seja... Assim. Opa. E... Assim. Tá. Vamos dizer que eu queira fazer... O... O... O landing acontecendo aqui. E uma rachadura crescendo pra cá. Eu simplesmente vou dizer que eu quero essa spline... Fidelizável. Ela já tá ali meio que encostando na superfície. E aí, o que eu posso fazer? No volume select, infelizmente, só dá pra você... Eu acho que só dá pra você adicionar um modelo por vez. Pra fazer essa seleção. Talvez eu nunca tentei agrupar. Vamos tentar agrupar. Group. Vamos ver se ele aceita o grupo. No volume select. Se aceitar, vai ser incrível. Eu agrupei errado. Tem que agrupar isso. Vamos ver se o volume... Caramba. Espera aí que eu... Agrupei errado. Vamos fazer um loop explode aqui. Fazer direito de novo. Não é o plane, é a linha e a esfera. Beleza. Loop. Pronto. Agora tá certo. Agora vamos no volume select aqui. Vamos ver se ele aceita. Eu nunca testei isso. Eu acho que não aceita, não. Ele não aceita. Aceita? Ele aceitou, mas ele ficou bem maluco. Então, não tem problema. Vamos dizer que... Lembra que eu falei do stack? Que você pode continuar estaqueando coisas em cima. Então, o mesmo acontece pra cá, né? Pra esse caso. Então, o que eu quero fazer? Eu quero adicionar... Vamos dizer que eu quero que esta esfera... Ó, eu vou animar a esfera agora. Vou dizer que esta esfera... No frame 0. Vou apertar N aqui. Quando está vermelhinho, está animando. Vou dizer que esta... Ah, está no grupo aqui. Vamos deletar este grupo. Opa. Tem que explodir o grupo. Explodir o grupo. Vamos dizer que é aqui. No frame 1, esta esfera está aqui. No frame... Acho que não salvou, mas tudo bem. No frame 10, ela está aqui. É isso. Vamos tirar... Tirar a desaceleração aqui, né? Porque o Max, por default, deixa a curva assim. E aí, vamos dizer que aqui, neste frame, bateu aqui, ela escala um pouquinho. Então, vamos deixar aqui a escala da esfera acontecendo um pouquinho mais para cá. Assim. Então, bateu e escalou. Vamos ver, vamos esconder a esfera. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Beleza. Está muito suave. Filtro de todas as keys. Vamos escalar isso para cá. Deixar um pouquinho mais violento. Beleza. Vamos dizer que seja isso. Agora, a gente... O que eu quero fazer aqui? Antes do shell... Eu quero ir do Xform, não. É, pode ser antes de todo mundo aqui. Eu só quero mais um volume select em cima desse volume select. O que eu posso fazer é simplesmente... Eu posso copiar e eu posso colar esse volume select um em cima do outro. Só que nesse segundo aqui, no Mesh Object, eu vou selecionar esse cara aqui. E aí, você lembra que aqui tinha uma opção de replace? Eu quero add. Porque agora eu não quero mudar a seleção que já está vindo pelo stack. Eu quero adicionar uma nova seleção. Então, eu venho aqui. Add. E agora eu tenho as duas seleções. Ó. O landing. E essa outra aqui. Só que aí eu quero que isso aqui cresça. E aí, de novo. Modifier Stack do Max. Como é que eu vou fazer isso daqui? Essa rachadura crescendo. Eu tenho uma spline. Que tá... O Max consegue transformar diretamente aqui a spline pra modelo. Tá? E aí, eu tenho um cara aqui que chama Slice. O que o Slice faz? Ó. Ele cria um plane aqui. Eu vou gerar esse plane em 90 graus. Mais ou menos aqui. Mais ou menos. Não precisa ser certinho. Girei esse plane. E esse plane, ele subdivide a malha aqui onde ele está passando. Tá vendo aqui? Uma linhazinha. Só que você também pode escolher que você quer remover uma parte da malha exatamente onde está o plane. E aí, olha o que acontece. Olha que legal. Eu posso simplesmente sumir com o modelo e fazer ele andar pra cá. Então, vamos deixar aqui no... Vamos ligar a animação. Vamos deixar no frame zero. E aí, olha o que eu quero aqui também. E no frame 15, eu quero que esse rachado se descortine. E aí, tá pronto. Eu tenho duas animações aqui. Eu não preciso ver essa linha. Eu preciso ver só o resultado. Desligo o animation. E é isso que está acontecendo. Tá vendo? Eu tenho o crack aqui. Eu vou começar a linha a fazer aqui um pouquinho antes. Logo que bater, ela já vai se estendendo. E eu vou fazer ela demorar mais tempo. E aí, até uma coisa interessante que eu posso fazer aqui. Eu estou animando o slice plane. Eu posso procurar aqui na animação do slice plane. Vamos ver aqui. Não sei por que não está aparecendo. Filtros. Selected objects. Modificador slice plane. Eu tenho aqui a curva do slice plane. E aí, o que eu posso fazer? Eu tenho uma função aqui. Isso aqui é o meu position. Que está fazendo ele descortinar. E aí, eu tenho uma função aqui que é esse drawCurves. E aí, eu posso fazer exatamente isso aqui. Entendeu o que eu fiz? Eu criei um jitter aqui nas keys. Que vai fazer esse rachado que está crescendo. Ele ser um pouquinho mais incerto. Então, vamos ver se vai ficar interessante. Funciona. Não ficou como eu queria. Deu um bugzinho aqui. Porque ele andou para trás. Ele tem que sempre ir para baixo. É só para causar uma irregularidade. Ao mesmo tempo, eu posso chegar aqui e ainda esticar ele um pouco mais. Porque está muito rápido. E é isso. Achou? Quebrou. E aí, eu posso botar uma câmera aqui. E aí, você pode adicionar partículas e fazer outras coisas. Pode ter o objeto ali. Caiu. Quebrou. De uma maneira bem fácil. Agora, já que esse... Aí, isso é uma das muitas possibilidades de brincar com o... Volume Select. Agora, eu vou fazer uma segunda... Vou fazer uma segunda possibilidade interessante. Que é... Que afeta meu dia a dia. Tipo, com modelagem, com shading. Eu usei recentemente num filme da Ikea. Eu não usei essa técnica. Porque eu estava trabalhando no Maya. Mas, se eu estivesse trabalhando no Max. Certamente, eu usaria. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou... Deletar aqui esses modificadores. Vamos voltar lá para o meu Plane. Eu vou deixar só o... Vou deletar esse Edit Poly aqui. Porque eu não quero mudar a topologia. E eu vou deixar só o Volume Select. E o... Vou deletar a minha esfera também. Que eu não vou usar. E a minha linha. Que eu também não vou usar. Vamos dizer que você tenha um... No caso desse filme que eu fiz. Eu tinha um... Estacionamento... De asfalto. E eu tinha as calçadas. As áreas de... Os parking spots, né? Dos carros. Onde os carros estacionam. E os... Meios fios. E essas coisas assim. E... O modelo veio para mim. Com... É... O estacionamento como um plano só. No estacionamento inteiro. E as calçadas como outros objetos por cima. E eu não queria que... Tivesse essa cara de CG. Né? Essa cara de 3D. Do plano do estacionamento cortando exatamente a calçada. Assim. De forma dura. Que você vê aquela borda rígida. Entre um e outro. Eu queria dar uma bagunçada nisso daí. Então. Uma maneira bem interessante de fazer isso. É assim. Eu vou criar aqui uma... Criar aqui uma linha. Vamos botar de topo aqui. Vamos dizer que isso aqui seja a minha calçada. Vamos dizer que isso aqui seja o meu... Uma divisão da calçada lá. Bem parecida com a que eu tinha. Seria um T assim. Aqui. Acho que ficou meio tortinho. Mas... O Max está mostrando a spline aqui como modelo. Porque ele guarda as últimas opções que eu estava fazendo no outro projeto. E eu estava pedindo para ele transformar já em modelo. E ele mantém essas... Esse preset para as próximas coisas que você vai fazer. Então. Eu... Vamos fingir que isso aqui seja o meu asfalto. Tá? Esse plane. E isso daqui seja a minha calçada. Eu vou desligar aqui. Que eu não quero que ele seja o modelo. Que ele seja o meu spline. E vou dar um extrude. Opa. Vou dar um extrude. E é isso aí. Vamos fingir que isso aqui é a calçada. E isso daqui é o meu asfalto. Então se você renderizar isso aqui no 3D. Vai ficar... Né? Vai ficar essa coisa esquisita aqui. Que é um... Uma interseção muito rígida aqui. Entre o asfalto e a calçada. E eu não quero isso. Eu queria dar uma bagunçadinha nessa interseção. E... Eu tinha mapa de displacement pro asfalto. Só que o mapa de displacement. Ele segue a normal do base mesh. Que ele tá ali. Então se o base mesh é todo reto. O mapa de displacement. Só vai deformar nesse sentido. Então se você bagunça um pouquinho o mapa de displacement. Ele vai seguir essa deformação. Então se você não bagunça. Ele vai quebrar a borda aqui um pouquinho. Mas não vai quebrar da forma que eu queria. Então baseado no exemplo que eu mostrei ali do... Da esfera deformando o chão. Eu vou usar o volume select. Pra um exemplo de look dev. Ou de modelagem até. Tá? Que pode tornar o seu render mais interessante. Então eu vou chegar aqui nesse plane. E vou aumentar a subdivisão dele pra... Sei lá. 70 pra 70. Por 70 aqui. Só pra gente conseguir ver o que vai acontecer. E aí... Tá bem simples aqui. Pra quem acompanha o último exemplo. Vai entender isso daqui. Mais ou menos o que eu vou fazer bem facilmente. Eu quero selecionar vértices. Eu quero por um mesh. E eu quero que seja esse mesh aqui. Tá vendo ali que já aconteceu uma seleção. Ele guardou a seleção que eu tinha. Vamos deixar ela um pouco mais junta aqui. Isso que é uma coisa legal também do Max. Você pode ir adicionando os efeitos e vendo na hora o que que tá acontecendo em todo o stack. Então eu adicionei aqui o X-Form porque eu quero puxar esses vértices. Eu quero que a calçada selecione os vértices do asfalto e puxe eles pra baixo. E o que eu vou estar simulando com isso? Porque o asfalto o que é? Você tem a calçada. Você tem o chão da base ali. E o asfalto é uma massa derretida de piche que cobre as áreas vazias ali. Então não faz sentido o asfalto entrar por baixo da calçada. O cara não faz o asfalto e depois cria a calçada. O cara cria a calçada e depois bota o asfalto. Então é como se fosse uma massa de bolo ou de pizza que vai preenchendo. Então deveria ter um acúmulo ali, uma diferença de... Deberia não. Não fica assim no mundo real, que eles deixam certinho, que eles fazem um acabamento. Mas como eu queria uma coisa um pouco mais cartoon e eu queria um pouco mais evidente, Eu criei uma deformação ali e causa um efeito visual interessante. Eu vou puxar esses vértices aqui pra baixo ou pra cima. Eu posso puxar pra cima também. Isso é legal que dá pra fazer outros efeitos, tipo... Tensão de líquido em superfície, sabe? Quando você tem o líquido na borda de um copo e ele sobe um pouquinho. Ou você tem algum objeto tocando um líquido. Eu vejo um monte de render de coisas em um líquido e sem esse efeito... Por exemplo, você bota uma azeitona semi-imersa num líquido. O líquido não pode passar reto na azeitona. O líquido tem que ter aquela tensão superficial, que é uma coisa natural. Ele dá uma subidinha ali. E isso também acontece na borda dos olhos aqui por dentro, essa aguinha que fica no olho. Então, você pode simular isso e deixa o shading, a iluminação e o render muito mais realista. Por exemplo, aqui nesse caso, se fosse um líquido e isso aqui fosse um outro objeto, isso aqui já seria... já daria um resultado bem mais interessante. Deixa eu ver se eu consigo... Vou criar uma luz aqui, que talvez a gente consiga ver as coisas um pouco melhor. Ahm... Não free light. Não free light não, eu tô com... Aqui. Aumentar a intensidade. Só pra ver aqui o que tá acontecendo. Isso aqui não tem um material. Vamos botar um material aqui com brilho. Só pra entender melhor ali a forma. Material... Material standard mesmo. Vamos dizer que isso aqui é o meu asfalto. Esse aqui é o meu asfalto e tem um pouquinho de brilho. Tá... Tem um pouquinho suave. E ele é mais... Escuro. Já tá dando pra ver... Mais ou menos. Deixa ele um pouquinho mais shiny aqui só pra... Ah, bom. Agora dá pra entender melhor. Tá vendo ali, ó. O efeito. E aí o mais legal é que se você estiver modelando isso aqui ainda, não tem problema. Você pode continuar modelando e o efeito vai estar sendo aplicado aqui em tempo real. E você pode inclusive mudar a posição do objeto, ó. Se a gente ver aqui pela... Pela bordinha aqui, ó. Você vê que o chão ele tá subindo um pouquinho, ó. Onde o objeto vai, o chão deforma ali um pouquinho. Você pode voltar aqui, ah, não tem subdivisão suficiente. Você pode voltar aqui e botar 140, 140. E aí você volta aqui nessa seleção e, ó. Pra onde você vai, o chãozinho tá... Seguindo a deformação ali. Ajustando aqui a curva. Ó, deixar a curva mais apertada aqui. E vamos fazer como eu queria fazer aqui. Eu quero que isso aqui vá pra baixo. Assim um pouquinho. Na seleção. Na seleção fique mais perto. E que o pinch jogue a borda um pouquinho pro alto. Tá vendo aqui o que eu tô fazendo, né? Olha só o que eu tô fazendo interativamente. Eu poderia modelar isso aqui simplesmente, mas... Desse jeito, ó. Eu posso mover o objeto, ó. E ele vai fazendo essa deformação não importa onde. Inclusive se eu voltar aqui no spline. E modificar aqui a spline. Ó. Ele vai deformando isso pra frente no stack. Em tempo real. Então você pode mudar o seu modelo. Ah, isso aqui tá muito comprido. Vamos voltar um pouquinho. E você pode já ir vendo o resultado. E aí, ó. Só de adicionar isso daqui. Essa bordinha. Já dá uma coisa mais interessante no render aqui. Quando você botar um displacement em cima disso. Já fica um resultado bem mais interessante. E aí, como você tá com o stack vivo ainda aqui. Você pode aplicar outras coisas. Por exemplo, eu posso aplicar um noise. E aí, aqui eu posso ver o noise funcionando. E aí, aqui eu posso ver o noise funcionando. E aí, aqui eu tô bagunçando. Eu tô bagunçando todo o modelo aonde ele tá encostando aqui no objeto. Interativamente. Tá vendo aqui? Como se fosse um cimento fresco ali. Tipo, eu posso, inclusive, girar aqui o modelo. Eu posso... Fazer todo tipo de modificação que vai afetando em tempo real. Então, isso é mais ou uma outra dica. Deixa eu desligar aqui. Ele vai ficar sempre mostrando os pontos aqui. Enquanto eu não aplicar um edit poly de novo no final aqui. Pra fechar o meu... Fechar os modificadores. Aí agora, ó. Fechou os modificadores. Eu tô aplicando aquela deformação e eu tô aplicando um noise ao mesmo tempo. E é isso. Eu posso... Vir aqui... E é isso. É mais uma forma de usar o volume Select Modifier. E dá pra usar de diversas outras formas. Eu mostrei aqui só alguns poucos exemplos. Dois exemplos de uso no dia a dia. Tanto pra... Um pra animação. Um pra modelagem e render. Mas dá pra fazer pra muita coisa. Pelos que vocês viram aí. Dá pra criar motion graphics com isso. Dá pra fazer uma infinidade de efeitos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E quem gostou desse tipo de vídeo. Se aprendeu alguma coisa. Se achou interessante. Se inscreve no canal. Provavelmente eu vou postar outros vídeos. Para que vocês conheçam no futuro. Tá bom? Obrigado. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.